Oi, tá gravando? Tá gravando, Pedro, por favor. Aí, galera, bom dia. Nós estamos aqui fazendo a cerca do Jardim dos Orixás, aqui na divisa da trilha verde. Tô aqui com o Mauro e nós estamos aqui de carro porque são 3,5 km de cerca. E aí nós já estamos fazendo a cerca com muita alegria, mostrando aí para vocês as estacas, nós esparramamos as estacas tudo. E agora já vamos pegar logo ali um trecho já com as estacas fincadas. Serviço grande. Aí nós estamos aqui na divisa do Jardim, que é um lugar onde não era fechado ainda. Porque o mais, as outras divisas são córregos, rios. E aí, mostrando aí para vocês, ó. Aí, ó, já começou aqui as estacas, fincadas. Primeiro a gente roçou, limpou o campo de batalha para passar a cerca, mediu. E aí, em seguida, a gente já foi esparramando as estacas. São mil estacas. Você tem noção? Nós temos que fazer mil buracos. Nós já fizemos uns 400, 500. Aqui, ó, bem nesse lugar aqui onde está a porteira aqui, ó, vai ser o Rancho do Jardim. Um lugar onde a gente vai poder vir tomar um açaí, pegar uma rede, comer um peixe. Aqui, quem vai cuidar é o Mauro, que vai ser o responsável aqui do Rancho do Jardim. O que vai cuidar mesmo. E aí, ó, estamos fazendo a cerca. Ainda estamos de frente aonde vai ser o Rancho do Jardim. Nós estamos caminhando lá para onde os meninos estão trabalhando. Aí, aqui, deu trabalho demais. Nós tivemos que entrar lá para dentro, mato. Maninhos, nós estamos ralando, mas numa felicidade muito grande. Esperando vocês aí, chegar. Quem quiser vir, ficar de quarentena 21 dias e ficar aqui junto com nós ajudando, pode chegar. Aí, a cerca, ó, as estacas. E aí, vai dar trabalho, viu? Aí, ó, estamos chegando aqui aonde a galerinha está já trabalhando e nós já vamos pegar junto com eles. Nós estávamos lá nas hortas, amanhã nas hortas e tal. E agora nós estamos chegando aqui. Ali está o César, o Igor. É. Aí, estamos alinhando. Galera boa. Todo mundo trabalhando com amor. A maioria nunca fez uma cerca na vida. Vamos passar ali no Diego, que vai marcando. Estamos caminhando. Graças a Deus. Estamos caminhando. Esse material, a cerca, a madeira, as estacas, arame, as coisas, tudo nós ganhamos. Graças a Deus. Aqui, é, ganhando, porque nós não temos dinheiro. Ó, o Magno, o Diego. Trabalhando. Que Deus abençoe nós. Que Deus abençoe nós.